E aí, pessoal, aqui é o AntiHacker do canal BotGamer com mais um tutorialzinho aí pra vocês. Antes de tudo, deixa o like, se inscreva no canal, dá aquela compartilhada monstra. Vamos ajudar o canal a crescer que só vem informação monstra. Então, rapaziada, é bem rapidinho esse tutorial. Tá vendo aí na página do Facebook, do Instagram, muita gente com dúvida. Então eu vim aqui pra resolver. É um tutorial bem rapidinho. Ó, você já vem aqui no Chrome, eu vou tá deixando esse link na descrição. Você vai vir aqui embaixo o jogo, vai clicar aqui, ó. Do lado esquerdo sempre, se você não traduzir, tá do lado esquerdo, tá? Faça o download. Deixa ele iniciar ali, família, que a gente já vai. Eu vou dar uma pausa, porque vai demorar um pouco, tá ligado? Aí, tá traduzindo o meu agora. O meu download foi iniciado aí, ó. Só ir em chip, demorou. Na hora que ele terminar de baixar, a gente volta. Voltamos aqui, o download foi concluído, tá ligado, família? Aí, você pode baixar aqui, a raspadinha, o menu simplificado e aqui, só clicar em cima dele ou você vai no seu menu, gerenciador de arquivos. Você vai aqui nos arquivos, tá sempre em downloads, tá? Aí, você vem em downloads, vai lá e procura cada aplicativo, crossfiles, china. Crossfiles, china. Vocês estão vendo aí que meu celular é cheio de modem, modem do... Do wordtruck, né? E aí, deixa assim. E deixa ele instalando, ó. Instalar esse aplicativo. Ó, aqui, eu só vou ir, eu vou ir até a parte aqui, família. Eu vou deixar o outro link do outro aplicativo que a gente vai estar precisando pra poder utilizar. Esse aplicativo vai ser o WeChat. Por quê? Porque ele vai pedir um login. O Kekê também tem um conto, mas eu acho muito complicado mexer no Kekê, tá ligado, rapaziada? Já no WeChat, é muito simples. Se for via e-mail, você vai precisar de um amigo seu que já tem a conta, já no WeChat. Se não for no e-mail, for no seu número de telefone, você não vai precisar dessa confirmação, tá ligado? Mas não esquece não, família. Estrala o Mike aí, que é nóis. Vamos lá. Estou demorando um pouquinho pra instalar. Estou demorando um pouquinho, família. Não quero deixar esse vídeo muito comprido, tá ligado? Mas é isso. Ele terminando de instalar aqui, aí a gente já vai pra segunda parte do tutorial, tá ligado? Não vai dar erro, não tem como dar erro. É muito simples. Não sei se é todo o celular que roda, mas o meu carnet tem o Moto E5, minha mulher que tem o Moto E5, tá rodando muito bem. No On Action também, roda muito suave. E aqui no Black Shark, não é preciso falar, né? É uma coisa de outro mundo. Mas vamos lá, família. Vamos estralar o dedo no like aí, enquanto está nesse jogo que a gente está jogando. E aí, rapaziada, voltando aqui. Aquela hora tinha nada do erro, porque eu já tinha o aplicativo instalado, entendeu? Ele não vai deixar. Agora eu vou voltar fazendo o procedimento de novo. Voltei e fiz tudo de novo. Ele está carregando aqui, ó. E... É isso. Está aí, ó. APK instalado. Foi, foi, foi. Carregou a barrinha, o APK instalou. Você clica em abrir. Deu a foto da Tiva, da T7 aqui, ó. Já era. Você vai ver aqui, vai minimizar o aplicativo, porque se você não vai conseguir entrar. Você vai ver agora na sua Google Play Store, falei. Aqui é a Google Play Store. Você vai pesquisar o outro aplicativo que a gente vai estar precisando, que é o WeChat. E aí, você vem aqui e clica em instalar, tá ligado, família? Aí, clica em instalar, era daquele jeitão. Já era. Você vai e abre ele. Vamos agora, o WeChat. Está abrindo aqui, ó. Vou fazer meu login aqui e o meu número de telefone, tá ligado, família? Já que eu volto, eu vou só... Aí, ele vai pedir as permissões, vai... Vai pedir pra você, você vai aceitando tudo, tá ligado, família? Eu gosto desse tamanho aqui, direto, também, tá bom? Pronto. Aqui já terminou o seu cadastro no WeChat, tá ligado? Aqui eu já vou entrar na minha conta aqui, já era. Vou ver aí, ó. O carinha lá que eu tenho adicionado no CF China. Bora lá pro jogo agora. Fechei aqui, já vou direto no jogo aqui, rapidão. Ele vai pedir pra estar instalando os adicionais e os pacotes. Pelo menos assim eu acho. Mas ele vai pedir sim, família, porque esse jogo... Antes de eu fazer esse tutorial pra vocês, desinstalar o jogo, fazer tudo, ele tava com 4GB e pouquinho. 4GB e 500, mais ou menos 4GB e 300. Esses são os adicionais que vão... Tipo, mapas, Battle Royale, modo Zombie, modo The Last. São vários modos aí que vão estar vindo pra você, tá ligado? Aí vocês podem ver, abriu o logo da Smilegate Entertainment. Tá um pouco assim, família, mas é por causa da minha internet, né? Que a minha internet tá meio longe, então tá... Assim, aí eu vou... Aí já deu time. Aí já era, agora já tá entrando no jogo, família. É isso. Aí esse tutorial aqui é pra baixar no Android, tá ligado? Eu vou estar lançando aí o tutorial pra estar baixando no iOS. Mais pra frente, é que eu não tenho iOS, então... Eu vou ter que arrumar o de alguém pra estar fazendo esse tutorial aqui. Tá logo menos aí no canal também esse tutorialzinho. Aí, ó. Atualizando. 99 MB. Eu vou deixar, eu ia pular o vídeo, família, mas eu vou deixar. Queria que esse vídeo ficasse bem mais curtinho, bem mais... Mais rápido pra vocês, mas não vai ter o que tá fazendo. Eu vou dar uma pausada, quando tiver bem no finalzinho eu volto. Aí, ó, já tá no finalzinho, família. Vai ter mais um, se não, se eu não me engano, pra baixar. Aí eu vou pausar de novo na hora que tiver o começo dele. E no final eu volto. Aí, ó, tá naquele live no finalzinho, mas baixou. Também. Instalamos. Aí, instalamos. Acho que vai ver o mesmo pacote. Posso ir lá dentro do jogo, se eu não me engano. Eu vou logo agora, cober a conta e vou lá. Anti-hacker. Ah! 100% É! Pode melhorar. É! Que isso aí. Que isso aí. É! 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 Eu faço um estilo que ele dá muito É igual a ser permanente Muito bom isso Se eu não tenho uma grana Eu não quiser resistir Eu tô começando igual Eu faço um estilo que ele dá muito E aí, entrou mano Aqui é a ranqueadinha Aqui é a casual Eu já vou vir aqui e já vou dar aquele Aí eu vou vir aqui ó Como é que eu vejo aqui Viu lá os mapas família? Tem que clicar em baixar Aí você vem aqui e clica em baixar E você pode ser feliz né Mas pelo enquanto vamos lá É isso o vídeo, valeu Espero que vocês tenham gostado É isso, deixa o like e não esqueça de compartilhar Família, tamo junto, é nóis Tchau E aí E aí E aí